Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia. Vai investir em uma granja? Para começar, veja se tem espaço suficiente. O Jusimar Caralesso vem falar sobre o tamanho do galpão, o perímetro da cerca e as distâncias seguras de outras estruturas da propriedade. E você postou fotos e vídeos no Instagram com a hashtag Ligados e Integrados? Hoje, na última edição do quadro Conectados e Integrados, temos participação de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Fique então com a gente até o meio-dia. Vamos começar? E é agora. Quando você vai investir numa granja, seja a primeira ou uma expansão, é preciso ter o quê? Quem pensou em dinheiro acertou também. É preciso ter um capital inicial, por exemplo, né? Claro. Ao menos inicialmente, porque as integradoras também ajudam com o financiamento, se necessário. Além disso, também é preciso de um pouco de experiência, ter um planejamento, inclusive de sucessão familiar. E mais do que isso, espaço suficiente. Bastante espaço, viu? Porque além do galpão, tem o silo da ração, os tanques de água e as distâncias seguras de outras estruturas da propriedade. É um assunto importante esse que a Júlia Fabre foi pesquisar pra gente. Oi, Pablo. Bom dia pra você. Muito bom dia a todos. O núcleo de produção não é restrito aos galpões, muito pelo contrário. Na produção de frangos, por exemplo, pode haver mais de um aviário em um mesmo núcleo de produção. Mas é preciso respeitar uma distância mínima entre os aviários pra evitar problemas, como a transmissão de doenças entre as aves. Nas granjas, é preciso colocar em prática as medidas de biosseguridade e investir em barreiras sanitárias pra preservar a saúde dos animais. Todos os acessos são controlados. Quando deixamos pra trás a área suja ou área externa e entramos na área limpa, todos os procedimentos de higiene são obrigatórios pra preservar a saúde dos animais. Os limites entre as áreas são bem definidos e devem ser respeitados. Os aviários devem estar bem protegidos de invasores, como os pássaros, por exemplo. Telas de proteção são essenciais, assim como a cerca com alambrado, porque ajudam a evitar a entrada de roedores. Ratos tentam entrar escavando ou escalando. Por isso, devem ser instaladas uma placa de concreto com 60 centímetros de profundidade abaixo da terra e uma chapa de zinco na cerca, por onde os animais vão escorregar. Além disso, as granjas devem ter barreiras vegetais pra impedir a entrada de patógenos pelo ar. Mas cuidado! Árvores frutíferas não são permitidas, porque atraem pássaros em busca de alimento. Os silos de ração e os reservatórios de água também devem estar sempre protegidos e o produtor deve garantir que não haja alimento espalhado pelo núcleo. Já em relação aos suínos destinados ao abate, é indispensável que o sistema de produção esteja o mais isolado possível. O produtor deve escolher um local distante pelo menos 500 metros de qualquer outra criação ou abatedouro de suínos e pelo menos 100 metros distante de estradas por onde passam caminhões com suínos. A granja deve ser totalmente cercada e a cerca deve estar pelo menos 20 metros distante das instalações. Também deve haver tela de proteção com pelo menos um metro e meio de altura e sinalização indicando a proibição da entrada e circulação de pessoas. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o especialista Jusimar Carlesso, que é engenheiro agrônomo e especialista em agropecuária. Ele já está aqui conectado com a gente. Bom dia, Jusimar! Bom dia, bom dia, Pablo. Bom dia aos produtores integrados. Obrigado por vir aqui tirar as nossas dúvidas. Jusimar, não são apenas aí algumas características de granjas, né? Elas realmente obedecem alguns parâmetros estudados para que eles realmente existam, né? Por exemplo, a distância do galpão da granja para a casa do grangeiro tem aí um mínimo. Da granja também para a rua tem um mínimo. Como é que se chegou nisso, hein? Bom, perfeita a colocação, Pablo. Sim, antes de mais nada, de qualquer investimento, esse planejamento, né? Esse layout da propriedade, ele é extremamente importante. Quando a gente fala em distanciamento, né? Neste caso, das instalações para a propriedade, para a casa do grangeiro, ela deve ficar muito próximo, né? Ao lado externo da cerca, tá? E também essa localização dessas instalações contra as vizinhanças, né? Então, a gente está falando aí aproximadamente 50 metros de vizinhos, de propriedades vizinhas e de estradas. A legislação, ela pede a pelo menos 15 metros distantes de qualquer via de acesso, né? Para ter as nossas instalações. Tá certo. E aí, dentro, no caso, isso a gente está falando da cerca para fora, né? E aí, dentro da cerca também, a gente precisa ter um espaço mínimo, porque não é só o galpão, né? Tem outras coisas ali dentro. Perfeito. É muito importante, Pablo, principalmente nesse ponto que você levantou, a alimentação dos animais, o acesso dos caminhões para a alimentação, né? Para trazer o alimento para o animal e também para o carregamento dos animais. Então, essa distância a gente está falando aí pelo menos entre cerca, né? O perímetro, né? E a instalação de 20 metros, né? Que é uma área mínima o suficiente para a manobra de caminhões, né? Tá certo, então. E sabe algo que eu reparei também quando fui às granjas? De vez em quando a gente vai, né? Agora não está podendo por causa da pandemia. Mas elas geralmente estão numa região mais alta da propriedade. Por que que se busca isso, hein? Ou foi só algo que eu reparei que não é nada sério? Certo. Na verdade, assim, a localização das instalações, né, Pablo, ela é muito ligada ao relevo da região, ok? Realmente, quando você tem uma região mais elevada, você diminui as questões de umidade e questões de clima, né? Então, insolação e etc., você acaba ajudando até nas condições adversas das áreas periféricas, como estrada, né, acesso, enfim, tá? Então, esse é o ponto de nós, aonde, né, a gente consegue trazer nesses pontos, mas isso está diretamente ligado à condição do relevo que a gente tem em cada propriedade, né? Agora, outra situação sobre os perímetros, né? Tanto esse interno aí da cerca, onde está galpão, silo e tudo mais, e até externo é a limpeza, né, Jusimar? Que sempre deve ter muito cuidado. Muito bom. Assim, ó, Pablo, eu sempre digo assim, né? A gente precisa tratar as nossas grandes como a nossa casa, né? E esse ponto que você falou de limpeza, principalmente, dentro do perímetro, falando primeiro, dentro do perímetro, você tendo limpo, além da questão estética, né, de beleza, enfim, da propriedade, da organização, você tem a questão de controle de roedores, né? Então, assim, quando você tem materiais que não são propensos a atividades que estão ali, você acaba trazendo roedores para dentro da sua propriedade, o que agiu? Não tem o fundamental dentro de essa área perimetral aí. Tá certo, então. E isso é algo que deve ser cuidado com uma certa, até, agenda, né? Porque não pode se deixar, por exemplo, o mato tomar conta ao redor lá da cerca para depois ir lá de novo roçar, né? Tem que estar sempre em dia. Eu sempre comparo com a grama da nossa casa, né, Pablo? Quando a gente mantém isso, feito isso com uma, como você falou, com uma agenda, uma manutenção, você acaba diminuindo o seu esforço e acaba valorizando a sua propriedade, né? Então, tem que ter, sim, uma agenda, né? Ele não pode passar de um lote para outro, você tem que trazer isso, ser contínuo. Essa limpeza, essa organização, ela tem que ser contínua dentro da propriedade. Tá certo, então. Jusimar, obrigado aí pelas dicas, um bom trabalho aí para você, bom fim de semana. Venha sempre! Obrigado, muito obrigado a você, Pablo. Obrigado a todos e bom final de semana. Até mais, tchau, tchau. Agora vamos atualizar as informações do tempo aí para o final de semana. A Priscila Paiva traz para a gente. Bom dia, Pri. Olá, Pablo, tudo bem? Hoje o meu destaque não será a chuva, e sim as altas temperaturas. Você sabe por quê? Nos próximos 10 dias, a gente vai ter a temperatura até 7 graus acima do normal em algumas áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e até mesmo o interior de Santa Catarina, onde a gente tem muitas granjas. Portanto, um calor acima do normal que pode prejudicar os animais. Em parte do interior de São Paulo, só para você ter uma ideia, em algumas cidades, os termômetros vão chegar perto dos 40 graus. Então, uma temperatura acima do normal, aliada à falta de chuva, que pode estressar ainda mais as condições de umidade do solo, que estão baixas em todo o interior do Brasil. A gente vê que para a parte aqui do Nordeste, tudo dentro da normalidade, até no oeste da Bahia, com temperatura abaixo do esperado, tá? Agora, em boa parte aqui desses estados, onde a gente vê o vermelho mais escuro, muito calor, muito desconforto térmico para os animais. Os meteorologistas consideram que esses próximos 10 dias serão os mais quentes de 2020. É isso mesmo. Os 10 dias mais quentes de 2020 que estão no inverno. Olha só que situação. E é justamente por causa da falta de chuva. Toda chuva tem ficado travada aqui no Rio Grande do Sul, onde inclusive há potencial para granizo nos próximos dias. E não está chovendo nem no Paraná e nem em algumas áreas de Santa Catarina. Isso tem uma explicação. É por causa das águas mais frias do Oceano Pacífico Equatorial, que mesmo sem ser um laninha ainda, já travam, então, as frentes frias no Rio Grande do Sul. E aí, sem frente fria, alcançando o sudeste do Brasil, o que acontece? A temperatura dispara. Até a próxima. Vamos fazer um intervalo, depois tem conectados integrados com a sua participação e também da Nadine do Carmo. Aliás, vem para cá agora. Oi, Paulo. É a última participação? Isso. Ai, meu coração já está doendo de saudade. Mas tem coisa boa vindo por aí, aqui mesmo no Canal Rural, com a Nadine. Então a gente conta já já. Ligados e integrados de volta aqui na tela do Canal Rural. E agora a gente abre aquele espaço para os consumidores de proteínas tirarem as dúvidas deles. E aí a nutricionista Fabiana Borrego responde. Foi um sucesso semana passada, a gente repete agora, então. A Júlia Fabri foi para as ruas, junto com o Toninho Alencar, nosso cinegrafista, ouvir o pessoal e agora a gente vê aí as dúvidas deles. Oi, Pablo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Com que frequência você come carne de frango? Com que frequência você come carne de suíno? Será que está liberado um torresminho de vez em quando? Todo mundo tem algumas dúvidas na hora de escolher quais alimentos comer, não é mesmo? Por isso a gente veio aqui nas ruas de São Paulo saber quais são as dúvidas do pessoal por aqui. E a nutricionista Fabiana Borrego vai responder tudo para a gente. Bom dia, eu sou o Ricardo, sou taxista. Eu adoro frango, como frango de manhã, se possível. Mas a minha mistura preferida é frango. E eu gostaria de saber qual forma adequada que é para a minha saúde o frango. Porque eu como ele bastante frito, com azeite e cozido. Olá, Ricardo, tudo bem? Bom dia, respondendo a sua pergunta. Para a gente preparar o frango, para ele ficar de uma maneira mais saudável, ou a gente faz ele no forno, ou a gente faz ele grelhado. Sempre utilizando um azeite ou um óleo de boa procedência. Laranja e frango assado combinam assim perfeitamente. Maracujá, limão, enfim. Coloca bastante tempero, deixa marinando. No dia seguinte, coloca na assadeira com aquele líquido todo. Cobre e deixa ali ele cozinhando. Depois tira o papel alumínio e só para dar uma grelhadinha. E só para dar uma torradinha nesse frango. E o processo de grelhar, que a gente geralmente faz em uma frigideira. E aí, como você faz? Coloca só um pouquinho de azeite ou um pouquinho de óleo. E coloca o corte. Geralmente a gente usa para grelhar o corte, o peito. Que ele acaba sendo um pouco mais sequinho. E não fica tão legal o preparo dele no forno. Eu adoro carne de porco. Se eu posso, eu como de manhã, meio-dia, tarde e à noite. De tanto que eu gosto. Porque é uma carne gorda. Então eu não suporto verdura. Então eu gostaria de saber o quanto ela me prejudica. Porque eu não posso ficar sem a carne de porco. Bom, respondendo a sua pergunta. Eu já vi que você gosta bastante de carne de porco. Realmente ela é muito gostosa. Maria, existem alguns cortes da carne de porco que não são tão gordurosos. Como por exemplo o lombo. Existem alguns países, principalmente asiáticos, que consomem muito porco. E isso não mostra que a população seja obesa. Ou que tenha algum problema cardiovascular e assim por diante. O importante é escolher um corte da carne de porco que seja mais magro. Ou seja, que tenha um teor menor de gordura. Por exemplo, o lombo. É importante, Maria, que você tenha uma alimentação diversificada. Porque só diversificando a nossa alimentação que a gente consegue suprir as nossas necessidades nutricionais. Oi, tudo bem? Meu nome é Janaína. Eu não como frango caipira. Eu gostaria de saber se ele é mais saudável. O frango caipira, ele tem um pouco de diferença assim do frango que a gente chama de granja. Que é aquele frango que cresce confinado em um determinado local. O frango caipira, a gente até falou algumas vezes aqui no programa, ele é um frango criado solto. Então a alimentação dele acaba sendo muito mais próxima ao natural. Acaba sendo mais diversificada. Ele come minhoca, ele come verde, ele cisca. Ele tem uma atividade maior. E tendo aí essa diversidade, você consegue suprir ainda mais as suas necessidades nutricionais. Legal, obrigado pelas participações. Eu gosto muito de ver o pessoal aí das ruas participando aqui com a gente. Dá um ritmo para o nosso programa. E agora também tem as participações do pessoal Brasil Afora, que postou fotos com a hashtag Ligados e Integrados. Você está no Conectados e Integrados. Essa atração que é apresentada junto com a Nadine do Carmo, minha amiga querida. Tudo bom? Tudo bom, Pablo. Bom dia. Sextou, pessoal. Que delícia. Que bom. Você aqui já é, né? Sextou e Nadine junto, já é, né? A gente já está acostumado, já sabe que o fim de semana vem aí, fica tudo um clima melhor. Isso. Teve participação bastante aí nessa semana? Tem. Hoje a gente tem participação de Mococa, em São Paulo. A gente tem participação de várias cidades do Rio Grande do Sul. Vamos começar com o Rafael Oliveira. O Rafael já apareceu por aqui. O Rafael é aquele que se aposentou, que é produtor rural hoje em dia, avicultor, e ele é graduado em economia. Então ele se aposentou e foi lá criar a granja dele. E aí ele compartilhou com a gente duas fotos, um álbum com a nossa hashtag Ligados e Integrados, mostrando aí, ó, em andamento a montagem, com todos os detalhes aí dessa construção, pra chegar ao lote tão esperado. Olha, ele vai fazer uma granja nova. Sim, ele compartilhou no perfil dele, tem todos os estágios, desde a compra dos materiais, até aí já tudo começando a ficar no lugar, falta só a montagem dos bebedouros. E a gente falou desse tema aqui hoje, inclusive, né? De quem está abrindo granja nova ou expandindo, e olha só, coincidência. Então, ó, Rafael, pode ficar ligado aí no programa de hoje, que tem várias dicas pra você, caso você já vá abrir a segunda aí, porque eu sei que isso vai dar certo e vai prosperar. E ele fez uma estrutura bonita ali, né, de ferro e tal, tudo pintadinho. Não, com muito cuidado, muito legal o que ele compartilhou. Bem caprichoso. Agora é a foto do Leandro Rec. O Leandro é lá em São Valentim do Sul. O Leandro é o famoso da selfie do Peru. Ai, a gente adora a participação do Leandro. O Leandro também compartilha várias fotos com a gente, com a nossa hashtag. E hoje ele está aí, ó, acompanhando a chegada de Perus, de corte, de um dia iniciador. E ele compartilhou também duas fotos. A gente tem a próxima também, que dá pra ver eles bem pequenininhos. Aham, os peruzinhos. De um dia, ó. Sabe como é que chama o filhote do peru? Como? Peruzinho. Não é que nem galinha com pintinho. Ah, peruzinho. Os peruzinhos. Não tem um nome. A menos não que eu já pesquisei e não achei. Ah, conta pra gente, Leandro. Se alguém souber, conta aí, né? Leandro, conta aí pra gente como que você chama, ou então quem está aí de casa também pode compartilhar. Eu achei interessante porque ele é um iniciador, então ele vai cuidar aí até uma etapa e depois a gente vai concluir o processo com o outro. Isso, é legal. Sucesso aí, Leandro. Bom demais. E agora, essa é uma perspectiva muito otimista pro mês de setembro que está começando. Esse é o Guilherme Viesba. O Guilherme é veterinário lá de Garibaldi, Rio Grande do Sul. E aí ele fala, que setembro seja tão perfeito quanto essas patinhas. Bora iniciar o mês, galera. Eu achei tão legal essa postagem. Bem veterinista ele, né? Sim. Tá reparando até nas patinhas. Não, e é bacana esse cuidado, né? Você vê que tem muita atenção. A gente, quantas vezes aqui no programa a gente já falou sobre ter essa análise das patas pra gente avaliar as calosidades, os possíveis fungos. A gente já viu várias reportagens sobre isso, então achei bem legal. Sim, eu achei engraçado a Ana Zina que aprendeu, assistindo o programa. Eu, gente, eu sei muito. Não, detalhe. Esse fim de semana eu fui pra minha cidade, eu sou de Presidente Prudente de São Paulo. E aí eu conversei com a minha prima, que é sua inocultora. E ela tá trabalhando com suínos caipiras e tal. E foi tão legal, porque eu conversei assim quase sabendo muita coisa. Me achei, falei que eu sou graduada em Ligadas Integradas. Brincadeira. Bom, né? E a sexta foto é da Amanda Borges, que é uma mineira, mas trabalha lá em Protássio Alves, Rio Grande do Sul. Ela é estacionista e ela compartilhou aí, ó. Sanidade, manejo, nutrição, biosseguridade e bem-estar animal. Firmes na missão, avante a agricultura brasileira. Legal, bem representada aí. Sim, as fotos delas são super legais. A gente também já compartilhou uma aqui. E ela veste a camisa com muito orgulho, muito legal. Valeu, Amanda. Parabéns pelo trabalho aí. E agora a gente tem um story da Aline Conterato. A Aline também, super sócia aqui nossa. Compartilha direto o dia a dia dela com a gente. E ela tá aí, ó. Mais um lote concluído com sucesso. Ah, deve estar feliz, né? Satisfeita. Sim, sim. A Aline, ela também. A gente já comentou aqui, ela é avicultora e sunicultora. Aham. Valeu então, Aline, por contar com a gente aqui, viu? Usando a nossa hashtag, ligados e integrados. E fale para as suas amigas aí usarem também, para aparecerem aqui também. Ótimo. Até porque, né, Pabllo? Agora a gente vai ter conectados e integrados quase todo dia, não é? É, a gente pretende aí colocar as suas fotos aqui no nosso programa todos os dias. Até porque o Conectados hoje, você já ouviu a gente falando aqui ao longo do programa, tá na última edição. Isso, hoje é a nossa última edição. Aqui, trazendo para vocês nesse formato que eu venho aqui, né, até então como social mídia do Ligados e Integrados, e apresento a participação de vocês uma vez por semana. Agora a gente vai ter a chance de várias pessoas participarem, só que todos os dias compartilhando os stories que vocês marcam a gente, vocês que marcam a gente também na nossa hashtag. Então acho que vai ser bem legal, Pabllo. A galera se vê aqui todo dia. Sim, o programa é de vocês e vocês vão se ver aqui todos os dias. E tudo foi se encaixando, né? Sim. E a Nadine não vem mais para cá, mas vocês veem ela ainda na tela do canal Rural, com a Rural Store, que ganha mais espaço, inclusive. Isso, hoje em dia a gente está no ar, eu apresento a Rural Store, que é o site, a nossa loja de moda e acessórios com DNA agro. Então se você entrar aí em ruralstore.com.br, você encontra isso e a gente tem esses especiais que passam ao longo de toda a programação do canal Rural. A partir de sábado agora, a gente entra com um novo projeto, que é o Balcão Rural. Tem algumas chamadas aí, rolando na nossa grade já, falando sobre o projeto Balcão Rural. E o que é o Balcão Rural, Pabllo? O Balcão Rural é um site, também é programa, é televendas, de produtos, tanto para a sua fazenda, para a sua criação, para a sua família, para você, em um lugar só. Já imaginou comprar tudo isso online? Comprar pelo televendas, assistir os programas? Isso vai ser o Balcão Rural. E eu estou muito honrada em estar apresentando também esse projeto. Ah, então ganha também o programa uma nova roupagem. Sim, nós temos um cenário novo, a galera vai conseguir curtir. Está pronto lá e a gente está gravando a todo vapor. E aí é por isso que eu estou me dedicando 100% lá agora, mas com o coração na mão, porque eu gosto muito de estar aqui dentro desse programa. A gente fica muito agradecido e muito dividido, né? Triste por um lado, mas também feliz por outro, porque eu sei que também é algo que vai fazer você crescer aí, vai ter mais espaço na grade. e isso vai te dar muita experiência para você segurar um programa, né? Por mais tempo, ao vivo, sozinha. Ah, então, a princípio não vai ser totalmente sozinha. É totalmente ao vivo também. A gente tem o Devani, que também vai estar apresentando com a gente, e logo, logo, novos apresentadores. Mas vai ser bem interessante. E para o pessoal de casa, que eles não vão perder essa oportunidade também. Vão ter produtos lá que vão ser para você. Então, ó, quem sabe a galera pode comprar logo, logo, os bebedouros da granja, que a gente comentou aqui hoje, no Balcão Rural. Vai ser um novo modelo aí que promete ter muito sucesso. E são produtos que, às vezes, eles nem sempre encontram nas suas cidades. Sim, tem essa dificuldade. Ou até encontram na internet, lógico, só que não tem o estilo que eles querem. E aí tem uma curadoria, né? Aqui, toda a nossa equipe, que traz esses produtos agro aí, tanto equipamentos e tudo mais, quanto a moda, né? Que a gente sabe que existe. Só que de um jeito legal, de um jeito bacana, né, gente? Não aquele jeito antigão, né? Não, totalmente. A nossa proposta é ser completamente digital, integrar mesmo a nossa audiência nesse novo mundo e levar o que há de melhor, o que há de melhor para eles. E você já sabe quando é que vai ser o horário e tudo mais? Sim, vai ser nas madrugadas, principalmente entre a 1 da manhã, após os leilões e até as 3 da manhã, a gente vai todas as madrugadas com muitas novidades, muitos produtos. Estamos gravando geladeira, fogão, serraria, muitos produtos diferentes. De tudo mesmo? De tudo, semendigado, vai ter todo um mix. Vai ser muito legal, a gente está muito empolgado. E ao longo da programação, no dia a dia. Então, a gente ainda não tem horários fixos durante a manhã, tarde e noite. Mas, com certeza, se você ligar, eventualmente, o Canal Rural, a gente vai estar passando lá. Vai aparecer alguma promoção ali e tudo mais. Inclusive, vão ter, né? Essas promoções, oportunidades. Vai ter muita promoção, oportunidades, frete grátis, condições de pagamento. E o mais legal, o Balcão Rural, você pode confiar. Porque é do Canal Rural. É uma empresa que está aqui, está nascendo daqui. Então, muitas vezes, o produtor e o pessoal de casa que assiste a gente aqui, tem um pouco de receio de comprar online. E aqui você pode confiar que é de dentro de casa. É da nossa confiança. Tá certo, então. Obrigado, então, pela sua participação. A gente ficou há quanto tempo juntos aqui? Desde abril. Sete? Ah, abril começou, não foi logo em março, né? Não, desde o comecinho de abril. É, então quase que seis meses, né? Aqui juntos. Foi muito bom, Pablo. Eu amei. Eu estou muito grata de conhecer esse setor. Assim, o respeito e a admiração que eu tenho por esses produtores. Mas, assim, eu não sei explicar. Eu estou muito, muito feliz em conhecer todos vocês aí. Parabéns, continuem levando a avicultura e a sinicultura do Brasil, Brasil afora, né? E agora, tenho certeza que você leva um pouquinho desse público aqui também lá com você. Vai te acompanhar também. Sim. Então, a gente se vê, né? Lógico, a gente se despede. Televisão é uma, né? Tem uma dessas coisas, né? Se despede aqui, mas a gente continua junto o dia todo trabalhando aqui. E aí, se tiver uma oportunidade, alguma coisa, a gente poder fazer um feat, vai lá no balcão a qualquer hora. Sim, eu vou lá participar também. Aliás, eu vou cobrar agora, né? Porque ela vem aqui fazer merchan no meu programa. Eu vou lá fazendo dela. Ah, tá bom. Tudo bem, você pode. Bom fim de semana. Tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.